Amigos, o presidente Romildo tem negado que vá ser candidato a governo do estado do Rio Grande do Sul dando preferência absoluta, dizendo que se houver um dia uma encruzilhada ele vai optar pelo Grêmio. Mas isso não é o problema de agora, isso vai ser o problema de janeiro do ano que vem. Agora ele tem que sair dessa coisa complicada que está o Grêmio no Campeonato Brasileiro e tentar ganhar a Copa do Brasil, porque senão seria muito ruim assumir agora uma candidatura ao governo do estado. E não há necessidade nem de agradar a mídia. Por que que iria agradar os seus co-religionários? Não. Então vai levando, deixa a vida me levar, vida leva eu. Já viveu o ápice no Grêmio, agora está aí, lutando apenas para não cair de divisão. O Grêmio hoje está na segunda divisão, o Grêmio tem que sair da segunda divisão. Vários gremistas estão analisando dessa forma e eu não estou adotando isso para mim. É que o Grêmio insiste em não sair lá de baixo, né? Agora, se ganhar da Chapecoense com os dois jogos que tem em atraso, de repente já seria o suficiente para sair dessa situação constrangedora. Mas quando é que o Grêmio ganhou três partidas sequenciais na última vez? No Campeonato Brasileiro do ano passado, o Renato dizia que era bom empatar fora de casa, lembrando a época em que se tinha dois pontos por jogo, né? Então o Grêmio foi afundando, afundando, afundando e o Renato mandando cada vez mais. E agora o próprio presidente, há poucos dias lá em Salvador, disse mais ou menos o que eu sempre falei. O Renato pedia e levava, né? As contratações, querendo dividir a responsabilidade com o antigo técnico, o homem da estátua, né? O jogador mais importante da história do Grêmio. O presidente ainda confirmou, nessas entrevistas todas que tem dado, que houve interesse do Grêmio em Hernani, que viria e acabou indo para o Gênoa, no Pedro Rocha, que por algum motivo acabou não se confirmando, e o Gaston Ramírez, né? Que está livre no mercado, é um camisa 10 clássico, mas quer ganhar 2 milhões por mês. E mesmo que o presidente gaste e gaste bem, de vez em quando tem que dar uma freada, porque nem pode pagar, não pode pagar, né? Todo esse dinheiro para um jogador a mais, porque já paga para o Douglas Costa. Em relação à Borja, tem uma situação inacreditável, inacreditável, e vem lá de São Paulo, especialmente uma matéria que eu publiquei aí nas redes sociais da ESPN. Que em dezembro, Palmeiras pode pegar o Borja, levar embora, passar para outro clube, e o Grêmio não recupera nem o milhão de dólares que dará na frente. Alguns falam até que é um pouco mais de um milhão de dólares. Será que o Grêmio faria isso? Barriga de aluguel e ainda ao bel prazer de quem está cedendo? Estranho, né? O Grêmio se submeteria a isso no desespero, porque até dezembro tem que sair desse atoleiro? E é o Filipão que está insistindo nesse quesito? Bom, é uma situação que o Grêmio não esperava viver. O próprio presidente disse que nunca imaginou isso, né? Chegar nessa situação constrangedora. Aliás, o Grêmio que está faturando, né? O Grêmio faturou aí cerca de 90 milhões por Matheus Henrique e Juan. O Grêmio faturou 70 um pouco antes pelo PP. O Grêmio fatura, quem sabe, mais uns 30 aí pelo Ferreirinha. Já vai lá para 190 milhões de reais em um ano. Vamos colocar um ano, né? O PP, o Grêmio já meio que recebeu quase todo o dinheiro e foi fatiado, né? Tem uma outra especulação do Pinares na Turquia, mas apenas especulação. Então, o presidente não precisa assumir nada agora, porque a coisa está feia, né? E pode ainda ter a perspectiva de ganhar uma Copa do Brasil, por que não? Então, assumir para quê? Para agradar aqueles que vão descer a lenha? Não. Fica quieto. Espera a onda passar, baixar, escapa, classifica aí para uma Sul-Americana do ano que vem, ou até para uma pré-Libertadores, e depois sim, aí pode escolher se vai ser candidato ao governo ou se vai continuar no Grêmio, onde ele diz que dá preferência absoluta em qualquer encruzilhada. Então, pode ser verdade, né? que agora não tem como não dar preferência para o Grêmio, vai largar o Grêmio. Ah? E o Internacional estaria contratando um atacante que está na Europa. Quero falar de uma notícia alegre, cumprimentar o meu amigo João Padeiro, 77 aninhos de idade, uma das grandes figuras da nossa sociedade, grande João Padeiro, e lamentar a morte de Fábio Silveira Martins. Comprei quatro carros do seu Fábio, três Chevetes e um Monza. Partiu, mas já estava sofrendo há um bom tempo. O comentário? Bom, comentário para Franco Pinturas, especializado em efeitos decorativos. Pô, a Petkerna, João Valig, 22, 40 e 7, Clínica Veterinária de Excelência, 24 horas por dia. Luagem Móveis do nosso Gordinho Gostoso, para comprar, para vender, para trocar, para investir. Luagem Móveis, arroba Luagem Móveis aí, para você acompanhar no Instagram. Masper, assessoria do doutor Milton Matena, com software que faz cruzamento de dados em vários e vários estados brasileiros e atendendo com assessoria jurídica os mais de 70 municípios do Rio Grande do Sul, né? Cada vez aumentando mais pela competência aí do doutor Milton Matena. E Vargas, assessoria de trânsito, recursos, pontos, CNH definitiva, CNH suspensa, CNH provisória, definitiva que eu digo, aquela que você está com dificuldade de tirar, vai lá e faz a carteira pelo prazo pré-estabelecido aí pela lei. Aquele abraço.